O Divino Pai Eterno Na Sua Casa Chegou Na Sua Casa Chegou Vem pedindo a Sua Esmola Filho de Nosso Senhor Filho de Nosso Senhor Vem pedindo a Sua Esmola Filho de Nosso Senhor Filho de Nosso Senhor Filho de Nosso Senhor Filho de Nosso Senhor Deus lhe pague a Sua Esmola Que Vais Deus de Coração Que Vais Deus de Coração O Divino lhe promete a lhe dar a salvação A lhe dar a salvação O Divino lhe promete a lhe dar a salvação A lhe dar a salvação Primeiro domingo de julho Vem fazer a caridade Vem fazer a caridade Primeiro domingo de julho Vem fazer a caridade Vem fazer a caridade Vem fazer a caridade Vem fazer a caridade Ganha a bênção do Divino Lá na festa da Trindade Lá na festa da trindade Ganha a bênção do divino Lá na festa da trindade Lá na festa da trindade Lá na festa da trindade